E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Magal e galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir o prêmio aqui do Brookin Heavy Isso mesmo galerinha, vazou recentemente como conseguiu o prêmio do Brookin Heavy E véi, é uma maneira bem simples, fácil e não vai requer... requer... Não vai precisar de muito trabalho véi, vai ser bem de boa Então, se vocês querem essa dica, não pulem o vídeo rapaziada, senão vocês vão acabar perdendo as dicas Mano, você tem que assistir tudo, porque vai que você perde alguma dica e dá errada e a culpa vai ser miga e tal E galerinha, antes da gente ir aqui pro vídeo, eu vou pedir... não, 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 eu vou pedir não Eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundos, que é o que? Eu vou contar até 5 e vocês vão ter que deixar o likezão, vão ter que se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos Será que vocês conseguem, galera? Bom, vamos tentar aqui, de boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Calou o tempo galerinha, então se você conseguiu, deixa aí nos comentários, eu consegui E véi, bora aqui pro vídeo que tá bem interessante e é bem fácil Bom, como vocês sabem, o Broken Heavy constantemente fica atualizando, trazendo coisas novas que só o Premium pode usar Que é o que? Bom, ele trouxe aqui essa moto, esse carro novo, muito chique Mano, trouxe muita coisa nova que é bem bonita, ó A moça ali tá usando... Ih, entrei na garupa da moça Ih, rapá, ih, rapá, corre, 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 corre Aqui, como vocês também sabem, eles atualizaram as casas, véi Eu vou aqui pegar uma casa pra vocês verem Pim, tom, tom, pom, pom Aqui, essa casa... Ih, o cara tá usando Eu vou ter que me teletransportar Ah não, aqui Ó, como vocês sabem, eles atualizam a casa constantemente, ó Tem essa daqui que é de Premium, essa Premium, essa nova de Premium, essa nova muito irada de Premium Mano, eu vou até ver se eu encontro uma aqui nova Eu acho que essa daqui é nova, véi, de Premium Eu acho, eu não tenho certeza, galera Eu tinha feito um bug pra entrar aqui dentro, mas não lembro como Ah, bom, a gente escala porque a gente faz Parkour Aí, ó Ó, ó como essa casa aí é irada, rapaziada Deixa eu ver se tá aberto Ô, de casa Licença Ó, como vocês podem ver, essa casa aqui é a nova do Premium E ela é bem irada, tem até negócio aqui pra beber Bem da hora O banheirinho aqui Máquina de lavar ali Nossa, tem até uma beliche que irada, véi Aqui embaixo tem a TVzinha A cozinha Aqui outro banheiro Mano, tinha um espaço pra cá, não Ué, essa não tem piscina? Ué, normalmente essa daqui é a piscina, não é? Não sei Tá Como vocês viram, atualizaram as casas E, mano, trouxe essas casas bem iradas aqui Que vocês podem ver Porém, só os Premium conseguem usá-la Que, mano O Premium aqui tá custando exatamente Deixa eu ver Vou pegar o pack de carro Clica Tá custando 800 Soul Books, rapaziada E se vocês Tipo, muita gente não tem condição de conseguir esses 800 Soul Books, né? Porque é um valor meio caro e tal Então Esse dica aqui Que pra conseguir o prêmio vai te ajudar bastante Véi É o melhor dica que vocês vão receber e tal Que, véi Vocês vão conseguir usar os carros novos As casas novas Mano, você vai poder osteitar pros seus amigos Isso mesmo Osteitar Ou melhor Ou melhor Você vai poder colocar essas casinhas Esses carros aqui pra Rodar a cidade do Brooklyn Heavy Isso mesmo, galerinha Vai ser meio irado E, véi Eita Sai voando Sai voando Peróminha Pronto E, como eu tava falando, rapaziada Até esqueci o que eu tava falando Depois desse super salto Hyper mega alto Rápido Rápido O flash Mas, enfim Como eu tava falando Você vai poder mostrar essas casas pros seus amigos Usar ela aqui e tal Vai ser bem interessante Caso você não tenha o prêmio Então A dica seguinte é o que, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Pra ajudar vocês Comentem muito nos comentários Que eu vou tá escolhendo uma pessoa Pra, tipo Ajudar a conseguir esses 800 robux Isso mesmo Vou depositar mil robux pra vocês Então Comentem bastante aí nos comentários Se vocês querem ganhar esse robux Mano Vai ser totalmente de grátis E tal E, véi Vai te ajudar bastante Caso vocês queiram, né Se não quiser Eu preciso comentar, né Mas, enfim Então, rapaziada Esse é o vídeo Essa é a dica Comentem bastante nos comentários Que eu vou tá sorteando mil robux Pra quem comentar nos comentários Como eu falei, né Aí o ganhador vai poder comprar o que quiser O VIP aqui do Do Brookin Heavy Ou qualquer VIP Em qualquer jogo, né Mas, enfim, rapaziada Se vocês gostaram dessa dica Não se esqueça de deixar seu likezão Compartilarem o vídeo com um amigo Se for no canal Se inscreve Ative o sininho Pra ficar por dentro E o sininho Pra ficar por dentro Dos três vídeos Que saem aqui no canal Todos de Roblox Aqui no Brookin Heavy Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau